Estamos em 2018, nosso planeta se tornou um lugar impossível de viver. A guerra agora é contra monstros, vampiros humanos que se proliferam com a guerra, fome, epidemia, miséria. Só nos resta esperar por um novo ciclo antes de que tudo vire cinzas. Amor, amor, marciano! Até para a terra! Tudo está no tempo certo. A falange, sol, alegria nos unem em ideal. Quantas vezes pegamos em armas em nome da liberdade? Você carrega a memória do mundo, fome. Isso é muito importante. Que besteira! Nossa missão principal agora é restabelecer a ordem para assim vivenciarmos o apocalipse previsto nas escrituras, garantindo nosso lugar ao lado do Senhor. Pastor Tiresis. Temos algo. A falange está forte. Talvez os seus anos estão perdidos. Jovem! 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 Jovem!